Você provavelmente já ouviu falar do programa chamado VoiceMeter. No último vídeo eu apresentei as três versões do VoiceMeter e eu só ensinei a configurar o VoiceMeter Banana. Mas se você quer ainda mais controle sobre o que acontece na sua stream, você precisa baixar o VoiceMeter Potato. Não se preocupe, eu vou te ensinar como configurar ele do zero para você ter o máximo de controle possível do seu áudio. Então fica comigo até o final para não perder nenhum detalhe. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo no canal. Eu sou o Gus e hoje eu vou te ensinar como você pode ter o controle total do seu áudio na hora da sua stream. E sim, eu sei que você está pensando, mas você fez um vídeo ensinando a usar o VoiceMeter Banana. Porque agora você quer ensinar a usar o VoiceMeter Potato. Como eu já expliquei no começo do vídeo, é para você ter ainda mais controle sobre o que você vai estar passando para a sua live. Você está lá jogando seu jogo de boa, ouvindo sua música, conversando com chat. Só que aí você começa a receber muita notificação de WhatsApp. Pode ser algum parente, alguma pessoa te mandando mensagem, querendo nos ver alguma coisa com você. Você não quer isso na hora da live. Então você pode separar esse áudio. E o melhor de tudo, se a pessoa te mandar um áudio no WhatsApp, você pode abrir ele tranquilamente na hora da live. Não deixar ela esperando 2, 3 horas. E o seu chat já não vai ficar nem sabendo do que se trata. E assim, configurar o VoiceMeter Potato é muito tranquilo, é muito fácil. Você pode ficar tranquilo. Eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber. E assim, só recapitulando então o que é o VoiceMeter. O VoiceMeter é uma mesa de som digital para o seu computador. Perante do VoiceMeter Vanilla e do VoiceMeter Banana, no VoiceMeter Potato você tem 5 entradas de áudio. 5 hard inputs. Por que isso é tão importante? Simples, ainda mais controle. É sobre como a sua live vai ser ainda mais profissional com isso. Caso você queira ver como o VoiceMeter Potato funciona na hora de uma live, é só você passar na minha live. Twitch.tv.gazdx, link na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal para não perder mais nenhuma dica como essa e estar sempre melhorando a sua stream. O que vai acontecer agora é, nós vamos configurar o VoiceMeter Potato. Mas antes eu tenho que dar aquela brega introdução para você saber tudo o que vai acontecer e para você não se perder. O VoiceMeter Potato tem 5 entradas de hardware ou hardware inputs e 3 virtual inputs. Ou seja, você tem 5 opções do que a sua stream pode ou não pode ouvir. Vocês tem 3 canais separados para estar mandando isso. Além do VoiceMeter Potato, o que você vai precisar é de um Virtual Audio Cable. Lembrando que o link para download vai estar na descrição do vídeo. Antes da gente começar a configuração, eu tenho que te lembrar de uma coisa. O VoiceMeter Potato é pago. Eu paguei 8 dólares na versão dele como fã. Então, para mim, ter de 45 reais, mais ou menos, com um imposto e tal. Mas assim, vale cada centavo gastado. Então, se você tem algum dinheiro sobrando, eu recomendo que você pegue o VoiceMeter Potato, que inclua ainda nessa compra, mais 2 Virtual Audio Cables. Que vai estar saindo em torno de 4 dólares, mais ou menos. Você pode pagar com Paypal, tá? Fica tranquilo, super rápido, super prático. Mas você já tem que sair pagando, nem testei o programa ainda. Não, você não precisa sair pagando. Você tem 30 dias de teste para estar testando o VoiceMeter Potato. Se você quiser, você vai e compra. Se você não quiser, você pode ir lá e voltar para o VoiceMeter Banana. Tranquilo, funciona super bem. Então, agora vamos para a parte onde você vai instalar as coisas. Essa é a parte inicial do VoiceMeter Potato. Você vai descer aqui na página e vai achar aqui, VoiceMeter Potato, XA File. Você pode só apertar e instalar. E aqui do lado, você tem a opção de fazer a doação para eles. Em dólar ou em euro, fica a seu critério em qual que você vai pagar. Eu recomendo dólar porque é mais barato. E aqui no site, eles já falam que o VoiceMeter Potato é distribuído através de uma doação com um link de ativação. Então, são 30 dias grátis para você estar usando. E aí, depois de 30 dias, eles vão começar a te mandar mensagenzinhas ali no VoiceMeter para você estar fazendo a doação para eles. Outra coisa que tem que baixar é o Virtual Audio Cable. Você já vai saber como colocar ele, tudo certinho, bonitinho. Fica tranquilo. E aqui embaixo, você pode pegar até mais 4 Virtual Audio Cables. Você tem o A e o B e o C e o D. Não sei por que dão esses nomes, mas beleza, funciona. Eu recomendo que você pegue porque você tem ainda mais controle sobre o que você quer mandar ou não para o seu stream. Fica a seu critério. Pelo menos um deles, eu acabo recomendando que você adquira. Como foi o meu caso também, eu paguei R$25,00, mais ou menos. E assim, você não tem que pagar isso todo mês. Ou seja, paga uma vez, não tem mais animador de cabeça. Agora, depois que você instalar tanto o VoiceMeter Potato e o Virtual Audio Cable, se você não rebutar o PC, vai dar problema. Então, para evitar qualquer tipo de furostração, já reiniciou o PC agora. Na verdade, não agora. Espero o vídeo acabar para você entender tudo certinho. Se você tiver alguma dúvida, você volta aqui. Essa daqui é a tela inicial do VoiceMeter Potato. O meu VoiceMeter Potato já está etiquetado, entre aspas. Para renomear, é muito fácil. Você vem, clica no botão direito, escreve o nome que você quer, depois Enter. De cara, você já percebe uma coisa. Você tem muito mais coisa para mexer. Tem efeito externo, efeito espacial. Mas assim, vamos simplificar bem as coisas, beleza? Esse aqui é um tutorial fácil. Acho que esse vai ser o título do vídeo, vai? Mas vai ser isso. Tudo isso aqui você pode esquecer, tá? Não se preocupe com isso. Essa outra parte também, você não precisa se preocupar com ela. A única coisa que você vai ter que se preocupar são os sliders. A1, A5, B1, AB3. Primeira coisa que você tem que fazer antes de começar qualquer outra coisa. Você vai em menu, vai auto-restart audio engine, depois system tray run at startup. Então, por exemplo, dá algum bug, alguma coisa, você pega e reinicia o VoiceMeter. Ele vai reiniciar toda a engenharia de áudio por trás dele para estar tudo funcionando nos conformes. Até hoje, para mim, não era nenhum problema. Sempre funcionou perfeitamente. E o system tray é a bandejinha. Então, quando você ligar o seu PC, ele já vai iniciar junto com o Windows para você ter som direto. E essa tela não vai ficar pulando na sua cara. Ela vai aparecer minimizada na bandeja. Para você iniciar a configuração do VoiceMeter Potato, aqui nesse hardware alto, vai começar a piscar uma luz vermelha para você selecionar o dispositivo que você quer ouvir. No meu caso, eu coloquei A1 para o meu headset e A2 para o meu monitor. A primeira coisa que você pode estar querendo controlar pelo VoiceMeter é o seu microfone. Então, você vem aqui e vai selecionar o seu microfone. No meu caso, seria o microfone RTX Voice. Eu fiz um vídeo ensinando como você pode ter um áudio sem ruído direto no computador. Vou deixar ele linkado aqui no card para você ver. Vai lá, vai te ajudar demais. No meu caso, eu não vou estar colocando o meu microfone aqui. Eu prefiro colocar ele direto pelo OBS para não ter dor de cabeça, para não ter delay, não ter nenhum hiper de lag. Então, essa daqui eu deixo vazia. A segunda, a gente vai colocar o nosso navegador. A terceira coluna, eu coloquei meus mensageiros, Telegram, WhatsApp. E na quarta, eu coloquei o Premiere. Por que eu separei isso tudo? Vamos supor, eu quero colocar uma música enquanto eu estou editando. Eu posso simplesmente vir aqui e controlar o volume individualmente das duas. Outra coisa que você tem que fazer é abrir as configurações do Windows, vir em som, opções avançadas de som, e que você escolhe onde você quer mandar o seu áudio. Lembrando, a parte de cima é saída, de baixo é entrada. O navegador que eu coloquei aqui foi o Edge. É o navegador que eu utilizo enquanto estou fazendo live. Então, na saída, eu coloquei como padrão Cable Input. Então, vamos supor que você utilize Spotify para ouvir sua música, ou qualquer outra plataforma. Você tem que abrir esse aplicativo da Play. Para aí sim, ele reconhecer que está saindo som, e você poder configurar tudo nos conformes. No meu caso, eu uso o Google Play Music Desktop Player, porque a Google até hoje não fez um programa para desktop. Tanto a saída padrão, quanto a entrada, eu vou colocar em VoiceMeter Vial 3 Input. Então, no seu serviço de música, você coloca o VoiceMeter Vial Input, e na saída, você vai colocar VoiceMeter Vial Output. Outra coisa que você vai precisar fazer é abrir esse painel de som. Você vai descer até você achar o VoiceMeter Aux Input, e o VoiceMeter Input. Então, no VoiceMeter Input, você vai definir ele como padrão. No VoiceMeter Aux Input, você vai definir ele como dispositivo de comunicação padrão. E caso você planeje, e caso você utilize o seu microfone pelo VoiceMeter, é só você selecionar um desses dois aqui como padrão, para ser o Output. Beleza? Agora a gente está pronto. Mas depois que estiver tudo nomeado, tudo configurado do jeito que eu acabei de mostrar, a gente pode configurar de fato o VoiceMeter Potato, que é muito simples. Então, no seu navegador, você vai achar o seu navegador, Firefox, Chrome, Edge, Opera GX, Opera, tem vários. Você vai colocar ele no Cable Output. Então, você vai selecionar o seu driver, Cable Output. Esse WDM, KS, MME, são diferentes drivers, são drivers diferentes que o VoiceMeter usa. No meu caso, funcionou melhor o WDM. Se você estiver sentindo algum pouco de delay, perca de qualidade de áudio, você pode estar mudando aqui o driver. Mas lembre-se de manter consistência entre todos. Então, se você selecionou WDM para o seu headset, você tem que selecionar para o seu navegador, músico e assim vai indo. Aí depois, Cable A, Output, para o meu WhatsApp, no caso, para o meu Premiere, Cable Output P. E dentro do Discord, o que você vai fazer? Se você colocou tudo certinho como padrão, e aqui estiver como padrão, você não precisa mexer em nada. Eu escolhi deixar o meu microfone de fora do VoiceMeter, por sentir que ele estava dando um pouco de lag, um pouco de delay. Se não for o seu caso, pode colocar tudo como default. Vai estar maravilhoso. Vai ser uma ótima hora para te falar que eu tenho um servidor no Discord. Se você quiser um preset do VoiceMeter Potato e do VoiceMeter Banana, é só você clicar no link aí na descrição, entrar no servidor e na aba de downloads e baixar o seu preset. E agora, a gente vai passar para a configuração do OBS. Mas antes, eu tenho uma dica muito importante para te dar. Crie uma cena somente com as coisas do VoiceMeter. Ao invés de você ter que ir lá, copiar, colar, tudo isso, você simplesmente vai, crie uma cena com tudo que você quer, seleciona essa cena e joga ela direto. É muito mais fácil controlar as coisas desse jeito. A gigantesca maioria dos tutoriais que existem para o VoiceMeter, as pessoas falam para você entrar nas configurações, desabilitar todos os áudios e configurar tudo de novo pelo VoiceMeter, adicionando áudio inputs e áudio outputs. No meu caso, eu não achei necessário, já estava funcionando do jeito que eu queria. Simplesmente fui lá, coloquei o VoiceMeter Input como desktop áudio e funcionou para mim perfeitamente. Eu só adicionei entradas de áudio, cedas de áudio e funcionou perfeitamente para mim. Aqui você não vai estar vendo a minha facecam, porque eu quero te ensinar isso da forma mais prática possível. Então, o que você vai fazer é, você criou uma Nested Scene. No meu caso, Nested Scene e VoiceMeter. Nela eu coloquei Discord, navegador e música. Clico com o botão direito em Adicionar, vou em Capture de Entrada de Áudio, porque é Hardware Input, ou seja, Entrada de Áudio. E eu posso escolher tanto o microfone quanto o navegador. Feito isso, quando abrir para você, você vai pegar e vai selecionar o dispositivo. Então, lembrando, a gente vai pegar o Cable Output, que é o nosso navegador. E agora a gente vai separar o áudio do Discord e o áudio da música. O Discord e a música estão em Virtual Inputs diferentes, a gente vai separar eles no OBS também. Então, no caso, eu vou pegar e vou adicionar uma captura de saída de áudio, porque é Virtual Input. O nome não faz muito sentido, mas beleza, vai ser saída de áudio. E aí que a gente tem Discord e música. Então, para o Discord, a gente vai pegar e colocar VoiceMeter Aux Inputs, que é o nosso dispositivo padrão de comunicação. E para a nossa música, VoiceMeter Vial 3 Inputs. Então, vamos lá, vamos ao sumário básico. Essa parte de cima é tudo que está conectado ao nosso computador. Profone, navegador, Premiere, jogo. Esses Virtual Inputs aqui são o nosso PC, são o nosso dispositivo de comunicação e a nossa música. Se eu quero ouvir no meu headset, eu só deixo A1 selecionado. Se eu quero ouvir no meu monitor, A2 eu deixo selecionado, A1 eu seleciono. Então, com isso, o seu VoiceMeter Potato está devidamente configurado. Se sobrar alguma dúvida, você pode entrar no Discord, vai ter alguém lá para te ajudar. Lembrando que lá você vai poder baixar esse mesmo preset que eu te mostrei aqui no vídeo. Tudo nomeadinho, tudo bonitinho para você não se perder. Lembrando que eu faço lives na Twitch toda sexta e sábado, o link na descrição do vídeo. Não se esqueça de dar aquele joinha, inscrever-se no canal para não perder mais nenhuma dica como essa. E como sempre, veja uma boa stream. Transcrição e Legendas Pedro Negri